Música Os moradores da Avenida Boa Vista entraram em contato com a nossa equipe de reportagem a respeito de uma fossa a céu aberto que se encontra aqui na avenida. A nossa equipe de reportagem compareceu ao local e conversou com o morador Paulo que vai explicar a situação que eles vêm enfrentando todos os dias a respeito dessa fossa a céu aberto. Tem uma fossa aqui que ela estourou e ela está vazando e está complicado, rapaz. Tem um odor muito forte vazando, está acabando com a entrada do meu portão e já tem mais de ano. E eu já procurei a vigilância sanitária, não resolveram. Aí então não está tendo como fazer nada. Não é culpa do morador da casa porque ele mora de aluguel. Mas só que tem uma, ele pode providenciar, fazer e descontar no aluguel porque está complicada a situação. Porque esse odor está horrível. A gente não tem nem como ter prazer de ficar na frente da casa. Tem mais de três anos que nas águas ela vazava. Na época que enchia as fossas, na época da chuvarada vazava. Mas agora ela está vazando direto. Vazou a seca inteirinha que não tem mais fossa. Vazou, não tem tampa, não tem encanação, não tem nada. Aí vaza direto. E esse odor permanece o tempo inteiro. Estou pensando em ir na promotoria para resolver, para ver o que acontece. Porque não dá mais para suportar. O dono da casa tem que tomar uma providência. O dono da casa tem que tomar uma providência. E aí